Arthur Schopenhauer A arte de ter razão 38 estratagemas A dialética herística A dialética herística é a arte de disputar, mais precisamente de disputar de modo a ter razão, perfas et nifas, por meios lícitos e ilícitos. Com efeito, podemos ter razão objetiva, na coisa em si, mas estar errado aos olhos das pessoas presentes, às vezes até mesmo aos nossos próprios olhos. O adversário pode refutar minha prova, o que vale como refutação de minha própria acerção para a qual, entretanto, pode haver outras provas. Neste caso, é claro, a relação inversa para o adversário. Ele detém a razão, mas está objetivamente errado. Portanto, a verdade objetiva de uma proposição e sua validade na aprovação dos debatedores e ouvintes são duas coisas distintas. É para esta última que a dialética se volta. E a que se deve isso? A perversidade natural da raça humana. Se não fosse isso, se fôssemos essencialmente honestos, não buscaríamos em cada debate senão trazer a verdade à luz. Totalmente despreocupados se ela está em conformidade com nossa opinião previamente apresentada ou com a do adversário. Isso seria indiferente ou, pelo menos, algo completamente secundário. Mas agora é a coisa principal. A vaidade inata, que é particularmente irritável no que diz respeito às faculdades intelectuais, não pretende aceitar que nossa primeira afirmação se revele falsa, e a do adversário tem razão. Por conseguinte, teríamos simplesmente de nos esforçar por emitir juízos corretos. Para tanto, deveríamos pensar primeiro e falar depois. Mas na maior parte dos homens, a vaidade inata é acompanhada de loucacidade e inata desonestidade. Falam antes de pensar. E mesmo quando se dão conta de que sua afirmação é falsa, eles estão errados. É preciso parecer como se fosse o contrário. O interesse na verdade, que deveria ser, em geral, o único motivo na exposição da tese supostamente verdadeira, agora dá lugar, por completo, ao interesse da vaidade. O verdadeiro deve parecer falso, e o falso, o verdadeiro. No entanto, até mesmo essa desonestidade, a insistência em uma tese que nos parece falsa a nós próprios, pode ser desculpável. É frequente que, no início, estejamos firmemente convencidos da verdade de nossa afirmação. Mas depois, o argumento do adversário parece derrubá-la. Se logo abandonamos nossa causa, muitas vezes acabamos por descobrir que realmente tínhamos razão. Nossa prova era falsa. Mas poderia haver uma boa prova para nossa afirmação. O argumento salvador não nos ocorreu de imediato. Por isso, desenvolve-se em nós a máxima segunda qual devemos atacar o argumento contrário, mesmo quando este pareça correto e decisivo na crença de que ele seja apenas aparentemente correto e que, no curso da disputa, encontraremos outro argumento para derrubá-lo ou confirmar nossa verdade de outra maneira. Esse fato quase nos obriga a ser desonesto na disputa, ou, ao menos, facilmente nos seduz a sê-lo. Assim, a fraqueza de nosso entendimento e a perversidade da vontade se apoiam mutualmente. Disso resulta que, em regra geral, quem disputa não luta pela verdade, mas por sua tese, como pro ara et fósis, e procede per faz et nefas, pois, como já mostramos, não pode agir de outro modo. Em geral, portanto, cada um desejará impor sua afirmação, mesmo quando esta lhe pareça momentaneamente falsa ou duvidosa. As ferramentas para tanto lhe são dadas, em certa medida por sua própria astúcia e malícia. É o que ensina a experiência diária da disputa. Portanto, cada um tem sua dialética natural, assim como tem sua lógica natural. O único senão aquela não o guia tão seguramente quanto esta. Não é tão fácil que alguém pense ou conclua contra as leis lógicas. Falsos julgamentos são frequentes, enquanto falsos silogismos são extremamente raros. Por conseguinte, uma pessoa não mostra facilmente falta de lógica natural, mas é provável que demonstre falta de dialética natural. Este é um dom natural desigualmente distribuído, tal como ocorre com a faculdade do juízo, que é distribuída de modo bastante desigual, enquanto a razão o é propriamente de forma equitativa. Pois ocorre com frequência que, mesmo tendo razão, nos deixemos confundir ou refutar por uma argumentação meramente aparente, ou inversamente, e muitas vezes, quem sai vencedor de uma disputa deve sua vitória, não tanto à correção do seu argumento na exposição de sua tese, mas antes à astúcia e habilidade com que a defendeu. Aqui, como em todos os casos, o melhor é o que é inato, mas o exercício, bem como a reflexão sobre as frases com que se derruba o adversário, ou que geralmente usamos para derrubá-lo, podem contribuir bastante para adquirir mais treia nessa arte. De modo, mesmo que a lógica não possa ter benefícios realmente práticos, a dialética, no entanto, sim. Parece-me também que Aristóteles elaborou sua lógica propriamente dita, a analítica, essencialmente como fundamento e preparação para a dialética, e que esta era, para ele, a coisa mais importante. A lógica se interessa pela mera forma das proposições, a dialética por seu conteúdo ou matéria. Justamente por isso, a consideração da forma, isto é, do geral, devia proceder à do conteúdo, isto é, do particular. Aristóteles não define o propósito da dialética de modo tão preciso como o fiseu. Por certo, ele indica o disputar como objetivo principal, mas, ao mesmo tempo, a busca da verdade, tópicos com dois. Depois, ele volta a dizer que, filosoficamente, tratamos as teses de acordo com a verdade, e dialeticamente de acordo com a aparência ou aprovação à opinião dos outros. Tópico 1.12 Sem dúvida, ele está ciente da distinção e separação entre a verdade objetiva de uma proposição e sua imposição ou a obtenção de sua aprovação. Ele, contudo, não as distingue com suficiente clareza para designar a dialética somente a última finalidade. Por isso, as regras que ele fornece para este segundo objetivo são muitas vezes misturadas com os do primeiro. Parece-me, portanto, que ele não resolveu sua tarefa completamente. Nos tópicos, Aristóteles dedicou-se, com o espírito científico que lhe é próprio, à exposição da dialética de maneira extremamente metódica e sistemática, o que merece admiração, ainda que o objetivo, que aqui é obviamente prático, não tenha sido realmente alcançado. Depois de ter examinado nos analíticos os conceitos, juízos e conclusões de acordo com sua forma pura, ele se volta para o conteúdo que tem a ver propriamente apenas com os conceitos, pois é neste que ele se encontra. Proposições e conclusões são em si apenas meras formas. Os conceitos são seu conteúdo. Seu modo de proceder é o seguinte. Toda disputa tem uma tese ou problema que diferem apenas na forma e, em seguida, proposições que se destinam a resolvê-los. Trata-se sempre da relação dos conceitos entre si. Essas relações são inicialmente quatro. Pois no que tange a um conceito, buscamos ou um, sua definição, ou dois, seu gênero, ou três, seu elemento peculiar, sua característica essencial, ou proprium, ou idium, ou quatro, acidez, isto é, uma propriedade qualquer, não importa se peculiar e exclusiva ou não, em suma, um predicado. É uma dessas relações que se deve remeter ao problema de toda disputa. Esta é a base de toda dialética. Nos oito livros dos tópicos, Aristóteles estabelece todas as relações que os conceitos podem ter entre si sob esses quatro aspectos e fornece as regras para cada relação possível, a saber como um conceito deve se comportar para com o outro, para ser seu proprium, seu acidens, seu genus, seu definitum, ou definição quais erros são facilmente cometidos na exposição e o que devemos observar cada vez que nós mesmos estabelecemos tal relação, e o que podemos fazer, depois que o outro a estabeleceu, para derrubá-la. Ele chama de locus a apresentação de cada uma dessas regras ou de qualquer de tais relações gerais daqueles conceitos classe entre si e fornece 382 de tais daí tópicos. A isso ele acrescenta algumas regras gerais sobre a disputa em geral, que, no entanto, estão longe de ser exaustivas. O topos, portanto, não é puramente material, nem se refere a um determinado objeto ou conceito. Ele sempre se refere a uma relação entre classes inteiras de conceitos. Relação esta que pode ser comum a inúmeros conceitos tão logo possam ser considerados sob um dos quatro aspectos mencionados acima, o que ocorre em qualquer disputa. E esses quatro aspectos têm, por sua vez, subclasses. Portanto, o tratamento aqui é ainda em certa medida formal, mas não tão puramente formal como na lógica, pois ele se ocupa do conteúdo dos conceitos. De mais de uma maneira formal, indicando como o conteúdo do conceito A deve se comportar em relação ao do conceito B, para que este possa ser apresentado como seu gênus, ou seu proprium, característica, ou seu acidens, ou sua definição, ou segundo as rúbricas que lhes são subordinadas, de oposição, causa e efeito, propriedade e ausência, e assim por diante. É em torno de tal relação que deve girar toda disputa. A maioria das regras indicadas por ele a respeito dessas relações, designadas justamente como topoi, são aquelas que residem na natureza das relações, entre conceitos, das quais cada pessoa é consciente por si mesma, exigindo também sua observância pelo adversário, tal como na lógica, e é mais fácil, no caso particular, seguir tais regras ou notar o descuido para com elas, do que lembrar-se do topos, abstrato, a seu respeito. Precisamente por isso, a utilidade prática dessa dialética não é grande. Ele diz quase sempre apenas coisas que se estendem por si mesmas, e que o bom senso chega a considerar por si só. Exemplos, quando se afirma o gênus de uma coisa, deve-se também atribuir-lhe uma espécie, qualquer desses gênus, senão a afirmação é falsa. Por exemplo, afirmar-se que a alma tem movimento, é preciso, portanto, que um tipo particular de movimento lhe seja próprio, o voo, a marcha, o crescimento, o decréscimo, etc. Se não é assim, ele não tem movimento. Portanto, aquilo a que não se atribui espécies, também não se atribui gênus. Eis o topos. Esse topos serve para erguer e para derrubar. É o nono topos. E, inversamente, se não se atribui gênus, tampouco espécies. Por exemplo, alguém teria afirmar-se, fala do mal de outra pessoa. Se provamos que ele não falou absolutamente nada, então também não falou mal. Pois onde não há gênus, também não pode haver espécies. Sob a rúbrica do que é próprio, do próprio, o locus 215 diz, em primeiro lugar, para derrubar, se o adversário indica como próprio, algo que se pode perceber apenas pelos sentidos, isto está mal indicado, pois tudo que é sensível torna-se incerto assim que sai do campo dos sentidos. Por exemplo, ele aponta como o próprio do Sol, que este é a estrela mais brilhante a passar sobre a Terra, o que não vale nada. Porque após o Sol se pôr, nós não sabemos se ele passa sobre a Terra, pois então se encontra fora do alcance dos sentidos. Em segundo, para erguer, o elemento próprio é corretamente indicado quando se estabelece algo que não seja reconhecido pelos sentidos, ou quando é, que esteja necessariamente presente. Por exemplo, indica-se como o próprio da superfície que ela é primeiramente colorida. Por certo, isto é uma característica sensível, mas uma que está evidentemente sempre presente, portanto é correta. Isto é quando basta para dar uma ideia da dialética de Aristóteles. Ela não me parece atingir o objetivo, motivo pelo qual tentei buscá-lo de modo diverso. Os tópicos de Cícero são uma imitação extremamente rasa e pobre de Aristóteles, feita de memória. Cícero não tem absolutamente nenhuma ideia clara do que é ou a que visa um topos. Ele então recolhe ex-ingênio por livre invenção e desordenadamente todos os tipos de materiais e os adorna com abundantes exemplos jurídicos. Um de seus piores escritos. Para uma formulação límpida da dialética, é preciso, sem preocupação com a verdade objetiva, que é objeto da lógica, encará-la unicamente como a arte de ter razão, o que obviamente está tanto mais fácil quando se tem razão objetivamente. Mas a dialética como tal deve apenas ensinar como nos defendermos contra ataques de todos os tipos, especialmente contra os desonestos, e igualmente como nós mesmos podemos atacar o que o outro afirma sem nos contradizermos e, sobretudo, sem sermos refutados. É preciso separar claramente a descoberta da verdade objetiva ou da arte de fazer passar por vale das nossas teses. Aquela é assunto de uma atividade totalmente diferente. É a obra da faculdade de julgar, de reflexão, experiência, e não há arte especial para isso, mas a segunda é o propósito da dialética. Ela já foi definida como a lógica da aparência, o que é falso, pois neste caso ela serviria apenas para a defesa de teses falsas. No entanto, mesmo quando temos razão, precisamos da dialética para defendê-la e precisamos conhecer os artifícios desonestos para nos opormos a eles. Na verdade, muitas vezes até mesmo precisamos deles para vencer o adversário com as mesmas armas. Por esse motivo, a dialética deve pôr a verdade objetiva de lado ou considerá-la acidental e devemos nos preocupar apenas em defender nossas afirmações e derrubar as do outro. Nas regras a esse respeito, a verdade objetiva não deve ser levada em conta, porque na maioria das vezes não se sabe onde ela se encontra. Com frequência, nós mesmos não sabemos se temos ou não razão. Muitas vezes acreditamos ter, mas nos enganamos. Muitas vezes ambas as partes acreditam ter razão, pois veritas est in putel, a verdade está nas profundidades. Demócrito Quando surge a disputa, geralmente todos acreditam ter a verdade do seu lado. Em seguida, ambos passam a duvidar e é somente no final que a verdade é revelada, confirmada. Portanto, a dialética não deve se envolver com esta última. Tal como o mestre de esgrima não considera quem tinha realmente razão na disputa que provocou o duelo. Golpear e aparar, isso é o que importa. O mesmo vale na dialética. É uma esgrima intelectual, somente se concebida de forma assim tão clara. Ela pode se estabelecer como disciplina própria. Se lhe atribuímos como finalidade a verdade objetiva pura, retornaremos à mera lógica. Se, por outro lado, fixamos como sua finalidade a demonstração de teses falsas, teremos a pura sofística. E tanto no caso como no outro, estaria pressuposto que já sabíamos o que é objetivamente verdadeiro e falso, mas é raro que o saibamos com certeza de antemão. O verdadeiro conceito de a dialética é, portanto, já estabelecido, esgrima intelectual para ter razão na disputa, embora o nome herística seja mais apropriado e o mais correto ainda provavelmente seja dialética herística. Dialéctica herística. E ela é bastante útil, foi injustamente negligenciada em tempos mais recentes. Nesse sentido, a dialética deve ser apenas um resumo e descrição, reduzidos a sistema e regras, daquelas técnicas inspiradas pela natureza e que a maioria das pessoas emprega para manter a razão quando percebe que a verdade não está do seu lado na disputa. Por isso, seria bastante no oportuno o domínio da dialética científica querer dar atenção à verdade objetiva e à sua revelação, pois não é isso que acontece naquela dialética original e natural, cujo objetivo é simplesmente ter razão. A dialética científica em nosso sentido tem, portanto, como tarefa principal expor e analisar aqueles estratagemas da desonestidade na disputa para que em debates reais possamos reconhecê-los de imediato e destruí-los. É por esse motivo mesmo que ela, em sua exposição, deve declaradamente assumir como fim último apenas o ter razão, não a verdade objetiva. Embora tenha pesquisado por toda parte, não tenha o conhecimento de que algo tenha sido feito nesse sentido. Trata-se ainda de um terreno virgem. Para atingir essa meta, deveríamos, ao rir da experiência, observar como nos debates que ocorrem com frequência entre nós. Este ou aquele estratagema é aplicado por uma e outra partes e, em seguida, reduzir a um princípio geral esses estratagemas recorrentes sob outras formas e, assim, expor certos estratagematas gerais que seriam úteis tanto para o nosso próprio uso como para os destruirmos quando usados por outro. O que se segue deve ser visto como uma primeira tentativa. base de toda a dialética Antes de tudo, é preciso considerar o essencial de qualquer disputa, o que realmente acontece. O adversário, ou nós mesmos, tanto faz, apresentou uma tese. Para refutá-la, existem dois modos e duas vias. 1. Os modos A. Adhem B. Adhem Rominem ou Ex. Concesses Isto é, nós mostramos que a tese não concorda ou com a natureza das coisas, com a verdade objetiva absoluta ou com outras afirmações ou concessões do oponente. Isto é, com a verdade subjetiva relativa. Esta última é apenas uma demonstração relativa e não tem nada a ver com a verdade objetiva. 2. As vias A. Refutação direta B. Indireta A refutação direta ataca a tese em seus fundamentos. A indireta em suas consequências. A direta mostra que a tese não é verdadeira. A indireta que ela pode não ser verdadeira. A. No caso da refutação direta temos dois procedimentos. Ou mostramos que os fundamentos de sua afirmação são falsos. Nego Majorem Minorem ou admitimos os fundamentos mas mostramos que a afirmação não se segue deles. Nego Consequentiam isto é atacamos a consequência a forma da inferência. Na refutação indireta usamos a apagogia ou instância. A. Apagogia Aceitamos a proposição adversária como verdadeira. Em seguida mostramos o que se segue dela quando em conexão com qualquer outra proposição reconhecida como verdadeira a utilizamos como premissa para um silogismo do qual surge uma conclusão manifestamente falsa porque contradiz ou a natureza das coisas ou as outras afirmações do próprio adversário sendo portanto falsa a de Rem ou a de Omine. Sócrates em Ipias Maior ou outros lugares consequentemente a proposição também era falsa pois de premissas verdadeiras só se podem seguir proposições verdadeiras embora de premissas falsas nem sempre se seguem proposições falsas. b a instância exemplo em contrário refutação da tese geral por demonstração direta de alguns casos compreendidos em sua enunciação para os quais a tese não se aplica de sorte que ela própria deve ser falsa esta é a estrutura básica o esqueleto de toda disputa temos portanto sua osteologia pois no fundo a isto se seduz toda disputa embora tudo isso possa ocorrer efetivamente ou apenas em aparência com razões autênticas ou inautênticas e como não se pode determinar algo com segurança a esse respeito os debates são tão longos e renitentes tampouco se pode separar o verdadeiro do aparente quando se trata de passar instruções porque nem mesmo os debatedores estão certos sobre isso com antecipação por isso ofereço os estratagemas sem considerar se temos ou não razão objetiva porque nem mesmo nós podemos saber disso com certeza sendo algo que se deve determinar por meio da disputa de resto devemos em toda disputa ou argumentação em geral estar de acordo sobre alguma coisa que tomamos como princípio para julgarmos a questão debatida contra negantem princípia non est disputando não se discute com quem nega os princípios 38 estratagemas a ampliação levará a formação do inimigo para além de seus limites naturais interpretá-la do modo mais geral possível tomá-la no sentido mais amplo possível e exagerá-la a nossa própria ao contrário do sentido mais limitado possível circunscrevendo-a aos limites mais estreitos possíveis pois quanto mais geral se torna uma afirmação tanto mais exposta a ataques o antídoto é a formulação exata dos punct ou status controversiae exemplo 1 eu disse os ingleses são a primeira nação na arte dramática o adversário pretendeu intentar uma estante e respondeu sabe-se que na música e portanto na ópera eles não lograram nada eu rebati lembrando que a música não está compreendida na arte dramática que designa apenas a tragédia e a comédia coisa que ele sabia muito bem e estava apenas tentando generalizar minhas afirmações de modo a abarcar todas as representações teatrais consequentemente a ópera a música para então vencer-me com segurança inversamente para salvar nossa própria afirmação nós a restringimos a limites mais estreitos do que intencionamos primeiramente se a expressão usada o permitir exemplo 2 a diz a paz de 1814 também restituirá a independência a todas as cidades ansiáticas alemãs b fornece a instância incontrarium de que Danzig com essa paz perdeu a independência que Bonaparte lhe concedera a se salvo do seguinte modo eu disse todas as cidades ansiáticas alemãs Danzig era uma cidade ansiática polonesa esse estratagema já é ensinado por Aristóteles tópicos 8 12 11 exemplo 3 Lamarck filosofia zoológica nega aos pólipos qualquer sensação porque eles não tem nervos mas é certo que eles percebem porque seguem a luz ao avançar engenhosamente de galho em galho e apanham suas presas por isso assumiu-se que a massa nervosa neles está uniformemente distribuída na massa de todo o corpo fundida nela por assim dizer pois eles tem percepções em órgãos sensíveis separados como isso derruba sua hipótese Lamarck argumenta dialeticamente da seguinte maneira então todas as partes do corpo do pólipo deveriam ser capazes de todo tipo de sensação e também de movimento de vontade de pensamento então o pólipo teria em todos os pontos de seu corpo todos os órgãos do animal mais perfeito cada ponto poderia ver sentir cheiro gosto ouvir etc até mesmo pensar julgar inferir cada partícula de seu corpo seria um animal perfeito e o próprio pólipo estaria acima do homem porque qualquer de suas partículas teria todas as faculdades que o homem tem apenas em sua totalidade além disso não haveria nenhuma razão para não estender o que se afirma sobre os pólipos também a mônada o mais imperfeito de todos os seres e finalmente as plantas que também são viventes e assim por diante pelo uso de tais estratagemas dialéticos um escritor revela a íntima consciência de estar errado porque se afirmou todo o seu corpo é sensível à luz sendo portanto de natureza nervosa ele conclui que o corpo inteiro pensa estratagema 2 usar a homonímia para estender a afirmação apresentada também aquilo que excetuando a palavra similar tem pouco ou nada em comum com a coisa e questão depois refutá-la luminosamente dando a impressão de ter refutado a afirmação nota sinônimos que são duas palavras para o mesmo conceito homônimos dois conceitos que são designados pela mesma palavra cf.aristoteles tópicos 1.13 profundo cortante alto ora usados para corpos ora para sons são homônimos honrado e honesto são sinônimos pode-se considerar esse estratagema idêntico ao sofisma ex homonímia no entanto o sofisma evidente da homonímia nunca enganará a sério homem lúmen poteste extingui intelectus este lúmen intelectus poteste extingui toda luz pode se extinguir o intelecto é luz o intelecto pode se extinguir aqui logo se nota que há quatro termini lúmen é entendido no sentido próprio e lúmen no sentido figurado mas em casos sutis o sofismo engana a saber quando os conceitos designados pela mesma expressão são aparentados e se sobrepõem exemplo 1 a você ainda não foi iniciado nos mistérios da filosofia kantiana b o não quero saber de nada que envolva mistérios exemplo 2 eu critiquei como irracional o princípio da honra segundo qual a pessoa se torna desonrada por uma ofensa recebida a menos que a retribua com uma ofensa maior ou a lave com o sangue do inimigo ou seu próprio como razão para isso eu argumentei que a verdadeira honra não pode ser ferida por aquilo que se sofre mas apenas por aquilo que se faz pois qualquer coisa pode ocorrer a qualquer um o adversário atacou diretamente essa razão ele me mostrou de maneira luminosa que quando se acusa em falso um comerciante de logro desonestidade ou negligência em seus negócios isso seria um ataque a sua honra que foi ferida aqui meramente pelo que ele estava sofrendo e que ele só poderia restaurar fazendo punir tal agressor ou levando-o a retratar-se aqui portanto ele suplantou por homonímia a honra civil que é conhecida de outra maneira por bom nome e que pode ser ferida por difamação pelo conceito de honra cavalerezca que também se chama ponte de Roner e que é ferida por injúrias e porque um ataque a primeira não pode ser ignorado mas deve ser repelido por refutação pública é com o mesmo direito que não se pode deixar passar um ataque a última mas rechaçá-lo por um insulto maior e um duelo ou seja houve uma mistura de duas coisas essencialmente diferentes pela homonímia da palavra honra e assim uma controversiae mutatio mudança da questão do debate causada pela homonímia estratagema 3 tomar a afirmação apresentada de modo relativo como se fosse apresentada de modo geral simpliciter absoluto ou pelo menos concebê-la numa relação totalmente diferente e em seguida refutá-la nesse sentido o exemplo de Aristóteles é esse é um exemplo inventado que não engana ninguém tomemos um da experiência real numa conversa sobre filosofia admite que meu sistema protege e louvo os quietistas logo depois se passou a falar de Hegel e eu afirmei que ele em grande parte havia escrito coisas absurdas o que pelo menos em muitas passagens de seus escritos o autor põe as palavras e o leitor põe o sentido o adversário não tentou refutar isso ad Hegel mas se contentou em apresentar o argumento ad hominem dizendo que eu tinha acabado de elogiar os quietistas e eles também haviam escrito um monte de absurdos eu admiti isso mas corrigi meu adversário dizendo que eu não elogiei os quietistas como filósofos e escritores isto é não por causa de suas realizações teóricas mas apenas como pessoas por causa de suas ações apenas em termos práticos mas no caso de Hegel fala-se de realizações teóricas foi assim que apareia o ataque os três primeiros estratagemas são relacionados eles têm em comum o fato de que o adversário fala na realidade de algo diferente do que foi exposto portanto encorreríamos em ignoratio elenche ignorância dos meios de refutação se nos deixássemos despachar dessa maneira pois em todos os exemplos expostos o que o adversário diz é verdadeiro mas não está em contradição real mas apenas aparente com a tese assim que é atacado por ele nega as consequências da sua conclusão ou seja que da verdade de sua tese se siga a falsidade da nossa trata-se portanto de uma refutação direta de sua refutação per negationem consequentiae não admitir premissas verdadeiras porque se prevê a consequência contra isso há a seguir dois meios regras quatro e cinco estratagema quatro quando se quer chegar a uma conclusão não se deve deixar que ela seja prevista mas sim que as premissas sejam inadvertidamente admitidas uma a uma e de forma dispersa na conversação caso contrário o adversário tentará todos os tipos de chicana ou se há dúvida de que o inimigo irá admiti-las é preciso apresentar as premissas dessas premissas estabelecer proscilogismos fazer que sejam admitidas as premissas de várias ditais proscilogismos sem ordem entre si escondendo o jogo até que seja admitido tudo que seja necessário assim se chega a questão partindo de longe essas regras são dadas por Aristóteles tópicos 8.1 não há necessidade de exemplo estratagema 5 para provar nossa tese também podemos utilizar premissas falsas caso o adversário não admita as verdadeiras seja porque ele não percebe sua verdade seja porque ele vê que a tese se seguiria delas imediatamente então tomamos proposições que são falsas em si mas verdadeiras ad homenem e argumentamos a partir do modo de pensar do adversário ex concesses pois a verdade também pode resultar de falsas premissas mas jamais o falso de premissas verdadeiras de igual modo podemos refutar proposições falsas do adversário por meio de outras proposições falsas que ele entretanto considera verdadeiras pois é com ele que estamos lidando e devemos usar sua maneira de pensar por exemplo se ele é um seguidor de alguma seita com que não concordamos podemos usar contra ele as máximas dessa seita como o principia Aristóteles estópicos 8 e 9 estrategia 6 faça uma pittitio o principia oculta postulando aquilo que teria de ser aprovado ou um com um nome diferente por exemplo bom nome em vez de honra virtude em vez de virgindade etc também conceitos intercambiáveis como por exemplo animais de sangue vermelho em vez de vertebrados ou dois fazendo admitir no geral o que é controverso no caso particular por exemplo afirmar a incerteza da medicina postulando a incerteza de todo o conhecimento humano 3 quando vice-versa duas coisas se seguem uma da outra e se deve provar uma e então se postula outra 4 quando se deve provar o geral ou se faz que cada um dos particulares seja admitido o inverso do número 2 Aristóteles tópicos 8 11 o capítulo final dos tópicos de Aristóteles contém boas regras para o exercício da dialética estratagema 7 quando a disputa é conduzida com certo rigor e formalidade e a pretensão de se fazer entender muito claramente aquele que apresentou a afirmação e deve prová-la procede interrogativamente contra seu adversário para inferir a verdade da afirmação a partir das próprias concessões dele esse método heteromático era particularmente usado entre os antigos é também chamado método socrático é a ele que se referem a este estratagema e alguns outros a seguir todos elaborados livremente com base em liber de elenches sofisticis 15 de Aristóteles Perguntar muitas coisas de uma só vez e em detalhes para ocultar aquilo que realmente se quer que seja admitido e por outro lado apresentar rapidamente e a argumentação resultante do que se foi admitido porque os que são lentos em compreender não podem seguir com precisão e não percebem os eventuais erros ou lacunas na demonstração estratagema 8 suscitar a cólera do adversário pois encolherizado ele não está em condições de julgar corretamente e perceber sua vantagem provoca-se sua cólera fazendo-lhe injustiça abertamente assediando-o e sendo de modo geral insolente estratagema 9 não fazer as perguntas na ordem exigida pela conclusão a ser extraída delas mas com todos os tipos de deslocamentos o adversário não sabe onde queremos ir e não pode se precaver ou podemos utilizar suas respostas para conclusões diferentes até opostas conforme sua natureza isto está relacionado com o estratagema 4 na medida em que devemos dissimular nosso procedimento estratagema 10 quando notamos que o adversário deliberadamente dá respostas negativas para perguntas cujas afirmativas seriam necessárias para nossa tese devemos perguntar o oposto da tese de que queremos nos servir como se quiséssemos ver afirmada ou pelo menos devíamos lhe apresentar ambas para escolher de forma que ele não perceba qual tese queremos que ele afirme estratagema 11 se fazemos uma indução e o adversário nos concede os casos particulares por meio dos quais ela deve ser formulada não devemos lhe perguntar se também admite a verdade geral resultante desses casos mas introduzi-la posteriormente como estabelecida e admitida porque por vezes ele próprio acreditará tê-la admitido e o público também terá tal impressão porque se lembrará das numerosas perguntas sobre os casos individuais que devem ter então realmente conduzido ao objetivo estratagema 12 se o discurso versa sobre um conceito geral que não tem um nome próprio mas deve ser designado tropicamente por meio de um símile devemos escolher o símile de modo tal que favoreça nossa afirmação na Espanha por exemplo os nomes que designam os dois partidos políticos serviles e liberales certamente foram escolhidos por este último o nome protestantes foi escolhido por estes tal como o nome evangélicos mas o nome hereges pelos católicos isto se aplica aos nomes de coisas também quando são mais apropriados por exemplo se o adversário propôs alguma mudança nós a chamamos de inovação porque esta é uma palavra odiosa e inversamente se somos nós mesmos que propomos no primeiro caso como expressão contrária citamos a ordem vigente no segundo conservadorismo o que alguém totalmente desinteressado e apartidário chamaria de culto ou doutrina pública da fé seria chamado por quem o defende de devoção piedade mas de fanatismo superstição por um oponente trata-se basicamente de uma sutil petitio princípio aquilo que se quer demonstrar já é inserido na palavra na denominação das quais ele é em seguida extraído por um mero juízo analítico o que alguém chama privar da liberdade por sob custódia seu adversário o chama encarcerar morador muitas vezes traz sua intenção pelos nomes que dá as coisas um diz o clero o outro os padres entre todos os estratagemas este é o empregado com mais frequência instintivamente fervor religioso fanatismo passo em falso ou galanteria adultério palavras equívocas obscenidades desajuste falência pura influência e conexões por subornos e nepotismo reconhecimento sincero boa remuneração estratagema 13 para fazer que o adversário assuma uma tese devemos fornecer seu contrário e deixar que ele escolha mas temos de expressar esse contrário de modo bastante estridente de modo que ele para não ser paradoxal deverá aprovar nossa tese que em contraste parece totalmente provável por exemplo ele deve admitir que uma pessoa tente fazer o que seu pai lhe diz então perguntamos devemos em todas as coisas obedecer ou desobedecer aos nossos pais ou quando se diz que alguma coisa é frequente devemos perguntar se frequente significa poucos ou muitos casos o adversário dirá muitos é como colocar cinza ao lado do preto para poder chamá-lo de branco ou ao lado do branco para poder chamá-lo de preto estratagema 14 um tronco solente é quando depois de o adversário responder a várias perguntas sem que suas respostas satisfaçam a conclusão que tínhamos em mente nós apresentamos e proclamamos triunfalmente como demonstrada a conclusão que queríamos obter embora ela não se siga daquelas respostas se o adversário é tímido ou estúpido e o outro lado tem bastante descaramento e uma boa voz isso pode muito bem ter sucesso o estratagema pertence a falácia causai ou te causai engano por assumir uma não razão como razão estratagema 15 se expusemos uma tese paradoxal e encontramos dificuldade em prová-la então propomos ao adversário a aceitação ou rejeição de qualquer tese correta mas não totalmente óbvia como se quiséssemos extrair dela a demonstração se ele a rejeita por desconfiança nós a conduzimos ad absurdum e triunfamos mas se ele a aceita é porque por hora dissemos algo razoável e logo mais veremos ou acrescentamos o estratagema anterior e afirmamos então que o que foi dito demonstrou o nosso paradoxo aqui é preciso um grau máximo de descaramento mas a experiência mostra que isso acontece e há pessoas que praticam tudo isso instintivamente estratagema 16 argumenta ad homnem ou ex concesses diante de uma afirmação do adversário devemos ver se ela não está de algum modo se necessário apenas aparentemente em contradição com alguma coisa que ele disse ou admitiu antes ou com os princípios de uma escola ou seita que ele elogiou e aprovou ou com as ações dos adeptos dessa seita nem que sejam adeptos falsos ou aparentes ou com suas próprias atitudes se ele defende por exemplo o suicídio nós logo exclamamos por que você não se enforca ou se ele afirma que Berlim é um lugar de estadia desagradável também bradamos imediatamente por que você não parte com a primeira diligência de um modo ou de outro escolheremos um ardil estratagema 17 se o adversário nos pressiona com uma contraprova muitas vezes poderemos nos salvar com uma sutil distinção que não tínhamos pensado antes se a questão admitir um duplo significado ou um caso duplo estratagema 18 se notamos que o adversário lançou mão de uma argumentação que nos derrotará não podemos permitir-lhe que a leve até o final mas devemos interromper ou desviar a tempo o curso da disputa e levá-lo a outras questões em suma proceder proceder a uma mutatio controversiae sf.estratagema 29 estratagema 19 se o adversário nos pede expressamente que apresentemos alguma coisa contra um determinado ponto em sua afirmação mas não temos nada adequado devemos então levar a questão para um âmbito geral e falar contra isso se tivermos de dizer porque uma hipótese física particular não pode ser confiável falaremos da natureza falaciosa do conhecimento humano e ilustraremos com todos os tipos de exemplos estratagema 20 quando pedimos as premissas ao adversário e ele as concedeu não precisamos pedir a conclusão mas extraí-la nós mesmos ainda que falte uma ou outra premissa nós a consideramos como admitida e tiramos a conclusão trata-se aqui do emprego da falacia non causai uti causai estratagema 21 ao proceder um argumento meramente aparente ou sofístico do adversário podemos realmente refutá-lo mostrando seu caráter insidioso e falacioso mas é melhor opor-lhe um contra-argumento um contra-argumento igualmente aparente e sofístico e assim liquidá-lo pois o que importa não é a verdade mas a vitória se ele por exemplo oferece um argumento ad hominem é suficiente debilitá-lo com o contra-argumento ad hominem ex concessis e de modo geral em vez de discutir longamente sobre a verdadeira natureza da matéria é mais rápido apresentar-lhe um argumento ad hominem se a ocasião parecer propícia Estratagema 22 Caso o adversário exija que admitamos alguma coisa da qual se seguiria imediatamente o problema em disputa nós recusamos alegando que isso é uma petitio principe pois é fácil que ele e os ouvintes considerem idêntica ao problema uma proposição estreitamente relacionada ao problema e assim o privamos de seu melhor argumento Estratagema 23 A contradição e a disputa instigam a exagerar a afirmação podemos portanto mediante contradição instigar o adversário a amplificar para além da verdade uma afirmação que em si mesma e nos devidos limites seria possivelmente verdadeira e ao refutarmos este exagero parecerá que refutamos sua tese original em contrapartida nós mesmos devemos tomar cuidado para não nos deixar levar por contradição ao exagero ou a expansão de nossa tese muitas vezes o próprio adversário tentará estender nossa afirmação além dos limites que lhe havíamos imposto devemos detê-lo imediatamente e reconduzi-lo aos limites de nossa afirmação com um eu só disse isso e nada mais estratagema 24 manipulação das consequências por meio de falsas inferências e distorção dos conceitos retiramos a força da tese do adversário proposições que não estão nela e não correspondem em absolutamente nada a opinião do adversário sendo ao contrário absurdas ou perigosas pois agora parece que se saem de sua tese proposições que se contradizem a si mesmas ou as verdades reconhecidas isso vale então como uma refutação indireta apagode e é outra vez uma aplicação da falácia non causai ut causai estratagema 25 trata-se de apagode por meio de uma instância exemplo em contrário a inductil requer uma grande quantidade de casos para definir seu princípio geral para a inductil basta a apresentação de um início caso em desconformidade com o princípio geral e este é demolido esse caso se chama instância inductil exemplo em contrário instância por exemplo a proposição todos os ruminantes têm chifres é derrubada pela única instância dos camelos a instância é um caso de aplicação da verdade universal alguma coisa ser subida sobre seu conceito geral mas para qual aquela verdade não vale e que por isso é completamente refutada no entanto aqui podem ocorrer enganos razão pela qual temos de considerar o seguinte quanto o adversário propõe instâncias um se o exemplo é realmente verdadeiro há problemas para os quais a única solução verdadeira é que o caso não é verdadeiro por exemplo muitos milagres histórias de fantasmas etc 2 se ele realmente concerne ao conceito da verdade estabelecida isso muitas vezes é apenas aparente podendo ser resolvido com uma distinção precisa 3 se ele realmente está em desacordo com a verdade estabelecida isso também com frequência é apenas aparente estratagema 26 uma manobra brilhante é a retorcio argumente quando o argumento que o adversário quer usar a seu favor pode ser mais bem usado contra ele por exemplo ele diz é uma criança é preciso relevar-lhe alguma coisa retorcio justamente porque é uma criança é preciso puni-la para que não persevere nos maus hábitos estratagema 27 se o adversário se irrita inesperadamente diante de um argumento é preciso insistir nesse argumento com mais fervor ainda não só porque é bom enfurecê-lo mas porque é de supor que tenhamos tocado no ponto fraco de sua linha de pensamento e que talvez devamos atacá-lo nesse ponto ainda mais do que podíamos crer no primeiro momento estratagema 28 este é aplicável principalmente quando pessoas cultas discutem perante ouvintes incultos se não temos um argumento ad rem nem mesmo ad om nem então fazemos um ad auditores isto é uma objeção inválida mas somente o perito pode ver que não é válida espírito é o adversário mas não os ouvintes aos olhos dos quais portanto ele parecerá derrotado especialmente se a objeção de algum modo lança uma luz risível sobre sua afirmação as pessoas estão sempre dispostas a rir e teremos do nosso lado aquelas que riem para mostrar a nulidade da objeção o adversário teria de realizar um longo debate e retornar aos princípios da ciência ou coisa semelhante não encontrará ouvidos fáceis exemplo o adversário diz que durante a formação das montanhas primitivas a massa a parte do qual o granito todas as rochas restantes se cristalizaram era líquida em virtude do calor isto é fundida o calor devia ser cerca de 200 graus RE a massa cristalizou-se sob a superfície do mar que a cobria aqui lançamos o argumento ad auditores de que a essa temperatura mesmo muito antes a 80 graus RE o mar teria fervido muito e teria se dissipado no ar sob a forma de vapor o público ri para nos derrotar o adversário teria de mostrar que o ponto de ebulição não depende apenas da temperatura mas igualmente da pressão atmosférica e esta tão logo cerca de metade da água do mar tivesse evaporado teria aumentado tanto que mesmo a 200 graus RE não ocorreria ebulição mas ele não chega tanto pois com não físicos seria necessário um verdadeiro tratado Estratagema 29 se percebemos que vamos ser derrotados fazemos uma diversão isto é de repente totalmente diferente como se fosse pertinente ao assunto e constituísse um argumento contra o adversário isso deve acontecer com alguma descrição quando a diversão ainda guarda alguma relação com o tema questiones e descaradamente quando apenas ataca o adversário e nada tem a ver com o assunto por exemplo elogiei o fato de não haver nobreza hereditária na China e de que os cargos serem providos apenas após realização dos examina meu adversário afirmou que o saber capacitava para os cargos tão pouco quanto as prerrogativas de nascimento que ele tinha grande estima em seguida ele começou a se dar mal imediatamente lançou a diversão de que na China todas as classes sociais são punidas com bastonadas fato que ele relacionou ao excessivo consumo de chá naquele país recriminando os chineses por ambos quem se deixasse levar por tudo isso teria sido desviado e perdido de suas mãos uma vitória já conquistada a diversão é descarada quando abondonada inteiramente o assunto em debate e ataca mais ou menos assim sim mas você também disse a pouco etc pois ela pertence de certo modo às ofensas pessoais de que trataremos no último estratagema estritamente falando ela é um estágio intermediário entre o argumento ad personam que será discutido lá e o argumento ad homnem qualquer briga entre pessoas comuns mostra que esse estratagema é por assim dizer inato quando por exemplo um faz acusações pessoais ao outro este não responde refutando as mas por acusações pessoais que ele próprio faz ao adversário deixando intocadas as que foram feitas contra si e por assim dizer admitindo as ele age como cipião que atacou os cartagineses não na Itália mas na África nas guerras tal diversão pode às vezes ser útil nas brigas é ruim porque as ofenças recebidas são deixadas sem respostas e os ouvintes passam a conhecer o que há de pior em ambas as partes na disputa ela pode ser usada apenas falta de algo melhor o argumento baseado no respeito em vez de razões precisamos autoridades segundo a medida dos conhecimentos do adversário todo mundo prefere crer a julgar diz Seneca de vita beata um quatro então temos um jogo fácil quando temos a nosso favor uma autoridade respeitada pelo adversário haverá mais autoridades válidas para ele quanto mais limitados forem seu conhecimento e habilidades se estes forem de primeira ordem então haverá pouquíssimas autoridades para ele ou praticamente nenhuma ele aceitará no máximo a de peritos numa ciência arte ou ofício que ele pouco ou nada conhece ainda assim com desconfiança em contrapartida as pessoas comuns nutrem profundo respeito por especialista de qualquer tipo não sabe que quem faz de uma coisa profissão não ama essa coisa mas seu salário nem aquele que ensina uma coisa raramente a conhece a fundo pois quem a estuda a fundo geralmente não encontra tempo para ensinar mas para o vulgos há muitas autoridades dignas de respeito portanto não dispomos de uma inteiramente adequada tomemos uma aparentemente apropriada se temos o que alguém disse com outro sentido ou em outras circunstâncias na maioria das vezes autoridades que o adversário não entende são as mais eficazes os incultos têm um respeito particular por floreios gregos e latinos pode também se necessário não só deturpar as autoridades mas simplesmente falsificá-las ou até mesmo inventá-las sem cerimônia na maior parte das vezes o adversário não tem o livro à mão nem saberia consultá-lo se o tivesse a melhor ilustração disso é o do cura francês que para não pavimentar a rua da frente de sua casa com os outros cidadãos citou um dito bíblico que eles tremam e eu não tremerei isso convenceu os administradores municipais preconceitos gerais podem ser usados para autoridades porque a maioria das pessoas pensa com Aristóteles justa uma multidão dizemos que é não há uma só opinião por absurda que seja que as pessoas não tornem sua com facilidade tão logo tenham sido convencidas de que ela é geralmente aceita o exemplo atua tanto sobre seu pensamento como sobre sua conduta são ovelhas que seguem o carneiro guia onde quer que elas as leve para elas é mais fácil morrer do que pensar é muito curioso que a universalidade de uma opinião tenha tanto peso para elas que poderiam ver por si mesmas que opiniões são aceitas totalmente sem discernimento e apenas em virtude do exemplo mas elas não veem isso porque eles faltam qualquer consciência de si só os seletos dizem com platão os muitos tem muitas opiniões isto é o vulgos tem muitas bobagens em sua cabeça e se lhes fôssemos dar atenção teríamos muito o que fazer falando a sério a generalidade de uma opinião não é nenhuma prova nem mesmo um motivo de probabilidade de sua exatidão aqueles que afirmam isso devem aceitar um que a distância no tempo priva essa generalidade de força demonstrativa pois caso contrário teriam de reabilitar todos os velhos erros que uma vez foram universalmente tidos como verdadeiros por exemplo teriam de restaurar o sistema de pitolomeu ou reestabelecer o catolicismo em todos os países protestantes 2 que a distância no espaço produz o mesmo caso contrário a universalidade de opinião dos que professam o budismo o cristianismo e o islamismo lhes causará embaraço Jota Betam Tactique des Assemblais Legislatives Volume 11 Página 76 O que se chama opinião geral é se bem considerado a opinião de duas ou três pessoas e nos convenceríamos disso se pudéssemos observar como nasce uma tal opinião universalmente válida descobriríamos então que foram duas ou três pessoas que primeiramente a aceitaram apresentaram e afirmaram que os outros tiveram a benevolência de confiar que elas haviam examinado a fundo pré-julgando a suficiente capacidade destes alguns outros primeiramente a aceitaram e nesses acreditaram muitos outros cuja indolência lhes aconselhou melhor crer de uma vez do que buscar comprovações fatigantes assim cresceu dia a dia o número de tais adeptos preguiçosos e crédulos pois como a opinião já tinha um bom número de vozes a seu favor os apoiadores posteriores atribuíram isso de fato que ela só teria podido obtê-las pela validade de seus fundamentos os remanescentes se viram então obrigados a admitir o que era geralmente admitido para não passar por cabeças inquietas que se rebelaram contra opiniões universalmente válidas e por sujeitos impertinentes querendo ser mais inteligentes que o mundo todo a essa a essa altura o consentimento se tornou obrigatório daí em diante os poucos capazes de julgar são forçados a se calar e os que podem falar são aqueles que são completamente incapazes de ter opiniões e um juízo próprio sendo mero eco da opinião alheia no entanto estes são defensores tanto mais zelosos e intolerantes dela pois o que odeiam em quem pensa de outro modo não é tanto a opinião diferente que este professa mas a presunção de querer julgar por si algo que eles mesmos nunca fazem mas de que são cientes em seu fórum íntimo em suma pensar é para muito poucos mas opiniões todos querem ter o que resta se não adotá-las de outros totalmente prontas em vez de formá-las eles próprios se as coisas são assim quanto vale a voz de centenas de milhões de pessoas tanto quanto por exemplo um fato histórico encontrado em cem historiadores que como se prova depois foi copiado uns dos outros pelo que por fim tudo acaba sendo reconduzido a afirmação de um só indivíduo Bailey Penses Surles Cometes Volume 1 Página 10 Dico Ego Tu dizes Sede Denique Dizite Etile Dictaque Poste Toties Nil Nise Dicta Vides Eu digo Tu dizes e no fim o diz também ele Depois que o disseram tantas vezes não se vê outra coisa a não ser o que foi dito Não obstante quando se discute com pessoas comuns pode-se usar a opinião geral como autoridade Em geral descobriremos que quando duas cabeças comuns discutem entre si a arma que ambas escolhem são autoridades com as quais se golpeiam mutualmente Se uma cabeça melhor tem de lidar com tais pessoas o mais aconselhável é que ela também se adapte a arma e a escolha segundo os pontos fracos de seu adversário Porque contra a arma das razões esta é ex-hipotese um Siegfried de chifres imerso na maré da incapacidade de pensar e raciocinar No tribunal disputa-se realmente apenas com autoridades A autoridade da lei que está firmemente estabelecida compete à faculdade do juízo encontrar a lei isto é autoridade que terá aplicação no caso dado Mas a dialética tem espaço de manobra suficiente para que se necessário o caso concreto e uma lei que na realidade não estão em conformidade entre si sejam retorcidos até serem considerados concordantes e vice-versa Estratagema 31 Quando não sabemos o que opor às razões expostas pelo adversário podemos com fina ironia nos declarar incompetentes O que você está dizendo supera a minha fraca capacidade de compreensão Pode até estar correto mas não consigo entendê-lo e renuncio a todo julgamento Desse modo insinuamos ao público que nos tem em consideração que se trata de algo absurdo Assim que apareceu a crítica da razão pura ou melhor quando esta começou a causar sensação muitos professores da velha escola eclética declararam Não entendemos isso e acreditavam assim ter encerrado o assunto Mas quando alguns defensores da nova escola lhes mostraram que eles estavam certos e realmente não haviam entendido nada eles ficaram de muito mau humor Esse estratagema deve ser utilizado apenas quando se está seguro de ter mais estima do que o adversário aos olhos dos ouvintes por exemplo quando se opõem professor e aluno Na verdade esse método faz parte do estratagema anterior e é uma maneira especialmente maliciosa de fazer valer nossa própria autoridade em vez de fornecer razões A jogada oposta seria Permita-me dizer que sua grande capacidade de penetração deve ser muito fácil compreender isso e o único culpado aqui é minha pífia apresentação e depois esfregar-lhe a questão do nariz de tal modo que ele tenha de entendê-la nolens volens e perceba que realmente não a compreendera antes Assim o argumento foi retrucado Ele queria insinuar absurdo de nossa parte Nós provamos sua incompreensão Ambos com a mais refinada cortesia Estratagema 32 Uma maneira rápida de eliminar ou ao menos tornar suspeito uma afirmação do adversário que nos seja contrária é a de colocá-la sob uma categoria odiada ainda que tenha apenas uma semelhança com esta ou uma vaga relação Por exemplo Isso é maniqueísmo é arianismo é pelagianismo é idealismo é espinozismo é panteísmo é brownianismo é naturalismo é ateísmo é racionalismo é espiritualismo é misticismo etc Ao fazer isso supomos duas coisas Um que aquela afirmação é realmente idêntica com essa categoria ou pelo menos está contida nela e então exclamamos Ah, mas isso não é novidade para ninguém e dois que essa categoria já foi completamente refutada e não poderia conter uma palavra de verdade sequer Estratagema 33 Isso pode ser verdade algo foi esquecido algo foi esquecido e não foi levado em conta por consequência a teoria também é falsa Estratagema 34 Se o adversário não dá uma resposta ou informação direta a uma pergunta ou argumento mas se esquiva por meio de outra pergunta ou uma resposta indireta ou mesmo de algo sem relação alguma com o assunto em discussão pretendendo falar de outra coisa isso é um sinal claro de que nós às vezes sem saber tocamos um ponto fraco É um relativo emudecimento de sua parte É preciso pois insistir nesse ponto e não deixar o adversário em paz mesmo quando ainda não vemos em que consiste realmente a fraqueza que tínhamos tocado Estratagema 35 Este Estratagema tão logo seja praticável deixa todos os outros supérfluos em vez de agir sobre o intelecto por meio de razões agimos sobre a vontade por meio de motivações e o adversário tanto quanto os ouvintes caso tenham o mesmo interesse que ele são logo conquistados para nossa opinião mesmo que ela seja tomada de empréstimo do manicômio pois quase sempre meia onça de vontade pesa muito mais do que um quintal de perspicácia e convicção claro ele funciona apenas em circunstâncias especiais podemos fazer o adversário notar que sua opinião se fosse válida provocaria um dano considerável ao seu interesse de modo que a soltará tão rápido como se fosse um ferro quente que tivesse pego por descuido por exemplo um religioso defende um dogma filosófico nós o fazemos notar que está indiretamente em contradição com o dogma básico de sua igreja e ele o abandonará um proprietário de terras afirma a excelência na maquinaria da Inglaterra onde uma máquina a vapor faz o trabalho de muitas pessoas damos a entender que em breve as carruagens também logo serão puxadas por máquinas a vapor o que fará desabar o preço dos cavalos e seus inúmeros raras e veremos como ele se comporta nesses casos o sentimento de cada um geralmente é isto também ocorre quando os ouvintes mas não o adversário pertence à mesma seita guilda ofício clube etc que nós por mais correta que seja sua tese tão logo insinuemos que ela contraria o interesse comum daquela guilda etc todos os ouvintes acharão os argumentos do adversário fracos e patéticos ainda que sejam excelentes e os nossos justos e pertinentes ainda que sejam pura invenção teremos um coro em alto em bom som a nosso favor e o adversário deixará o campo envergonhado de fato os ouvintes quase sempre acreditaram ter assentido por convicção pois o que nos é desfavorável geralmente parece absurdo ao intelecto o intelecto não é uma luz que arde sem óleo mas é nutrido pela vontade e pelas paixões este estratagema poderia ser referido como atacar a árvore pelas raízes geralmente é chamado argumento es utile estratagema 36 aturdir desconcertar o inimigo com um palavreado sem sentido isso repousa no fato de que habitualmente o homem crê ao ouvir apenas palavras que ali também deve haver matéria para reflexão se ele está secretamente consciente de sua própria fraqueza se está acostumado a ouvir muitas coisas que não entende e ainda agir como se entendesse podemos impressioná-lo dizendo com semblante sério um disparate que soe erudito ou profundo diante do qual ele perderá a capacidade de ouvir ver e pensar e fazendo-o passar pela prova mais indiscutível de nossa própria tese como se sabe em tempos recentes alguns filósofos aplicarão esse estratagema com o mais brilhante êxito perante todo o público alemão mas como se trata de exemplo odiosa tomaremos um exemplo mais antigo de Goldsmith The Vicar of Wakefield Sert Frank gritou Escudeiro que eu engasgue com esse copo se uma bela moça não vale mais que todos os clérigos da criação o que são esses dízimos e truques se não uma imposição um embuste diabólico e posso prová-lo eu queria que você provasse gritou o filho Moisés e penso continuou ele que eu estaria em condição de contestá-lo muito bem senhor gritou Escudeiro troçando dele e piscando para nós a fim de que nos preparássemos para a brincadeira se quer argumentar friamente sobre esse assunto estou pronto para aceitar o desafio e primeiramente como discutiremos de forma analógica ou dialógica sou a favor de uma discussão racional respondeu Moisés bastante feliz por ter encontrado uma oportunidade para disputar bom disse o Escudeiro em primeiro lugar o que vem primeiro eu espero que não negue que tudo o que é é se você não me conceder isso não posso seguir adiante por que respondeu Moisés acho que posso conceder isso e tirar grande vantagem assim espero também devolver o outro você considerar que uma parte é menor do que o todo também concedo isso respondeu Moisés é algo correto e razoável espero disse o Escudeiro que não negue que os três ângulos de um triângulo são iguais a dois retos nada poderia ser mais claro retrucou o outro olhando ao redor com sua habitual importância muito bem bradou o Escudeiro falando muito rápido estando as premissas assim estabelecidas passo para a observação de que a concatenação de existências próprias progredindo numa proposição duplicada e recíproca produz naturalmente um dialogismo problemático que em certa medida prova que a essência da espiritualidade pode ser referida ao segundo praeticabili autolabra dou o outro eu nego isso acha então que eu vou me submeter docilmente a doutrinas tão heterodoxas o que? respondeu o Escudeiro simulando aborrecimento não submeter-se? responda-me uma pergunta simples você acha que Aristóteles está certo quando diz que os relativos estão relacionados? sem dúvida respondeu o outro se é assim disse o Escudeiro responda-me diretamente ao que proponho você julga a investigação analítica da primeira parte de meu intimema deficiente secundum coad ou coadminus e me dê suas razões eu digo razões diretas eu protesto exclamou Moisés não compreendo corretamente o que seu raciocínio pretende provar mas se ele for reduzido a uma proposição simples acho que pode encontrar uma resposta ó meu senhor respondeu o Escudeiro sou seu humilde servo mas noto que você quer que eu lhe forneça argumentos e intelecto também não senhor protesto suas pretensões são muito difíceis para mim isso provocou uma sonora risada contra o pobre Moisés um único de semblante infeliz num grupo de caras alegres não pronunciou mais uma única sílaba durante toda a conversação do capítulo 7 estratagema 37 que deveria ser um dos primeiros se o adversário tem razão na questão mas felizmente escolhe uma má prova conseguimos facilmente refutar esta prova e depois fazemos passá-la por uma refutação de toda a questão no fundo isso se reduz ao fato de um argumento ad hominem ser apresentado como um ad rem se não lhe ocorre ao nenhum de seus assistentes uma prova mais exata nós então saímos vitoriosos por exemplo quando alguém para provar a existência de Deus apresenta um argumento ontológico que é bastante refutável esta é a maneira como maus advogados perdem uma boa causa querem justificá-la com uma lei que não lhe é adequada e a adequada não lhes ocorre Último estratagema quando percebemos que o adversário é superior e não conseguiremos ter razão nós então nos tornamos pessoais ofensivos grosseiros tornar-se pessoal consiste em abandonar o objeto da disputa porque se trata de um jogo perdido e atacar de alguma maneira o adversário sua pessoa este poderia ser chamado argumento ad personam para diferenciá-lo do argumento ad hominem que parte do objeto puramente objetivo para ater-se ao que o adversário disse ou admitiu a seu respeito na pessoalização abandonamos o objeto por completo e dirigimos o ataque contra a pessoa do adversário tornando-nos ofensivos maldosos abusivos grosseiros é um apelo das forças do intelecto às do corpo ou à animalidade esta regra é muito apreciada pois todo mundo é capaz de aplicá-la sendo portanto utilizada com frequência cabe agora perguntar qual contra-regra seria válida para a outra parte porque se ela quiser usar a mesma regra haverá briga ou um duelo ou um processo por injúria seria um grave erro pensar que é suficiente não pensarmos nós mesmos para o ataque pessoal porque ao mostrarmos com toda serenidade que o outro está errado e portanto julga e pensa falsamente o que é o caso com qualquer vitória dialética nós o exasperamos mais do que mediante uma expressão grosseira ofensiva porque porque como diz Hobbes em The Civil capítulo 1 todo prazer de ânimo e toda alegria residem a ver pessoas em comparação com as quais podemos ter autoestima de nós mesmos nada supera para o homem a satisfação de sua vaidade e nenhuma ferida do animais do que aquela que golpeia esta vaidade daí frases como a honra vale mais do que a vida etc esta satisfação da vaidade surge principalmente da comparação de si mesmo com os outros e em todos os aspectos mas principalmente em relação às capacidades intelectuais isto ocorre de modo eficaz e bastante intenso justamente na disputa daí a amargura do vencido sem que nenhuma injustiça tenha sido cometida contra ele e daí seu recurso a este último estratagema do qual não podemos nos esquivar com mera polidez no entanto uma grande dose de sangue frio pode ajudar aqui também se respondermos tranquilamente assim que o adversário partir para os ataques pessoais que isso não pertence ao objeto em questão e retornarmos a esta e continuarmos a provar que ele está errado sem atender aos seus insultos mais ou menos como Temístocles diz a Euribíades golpea-me mas me escuta mas isto não está ao alcance de todos a única contra-regra segura é a que Aristóteles já fornece no último capítulo de Tópicos não discutir com o primeiro que aparecer mas apenas com aqueles que conhecemos e dos quais sabemos que tem entendimento suficiente para não apresentar algo demasiado absurdo e passar vergonha por isso e discutir com a razão não com palavras autoritárias ouvir as razões e elas se submeter por fim pessoas que apreciam a verdade gostam de ouvir boas razões mesmo da boca do adversário e tenham equanimidade suficiente para suportar que estão errados quando a verdade está do outro lado segue-se que entre cem dificilmente se encontra um que é digno de que disputemos com ele quanto aos demais deixemos que diguem o que quiserem pois ser idiota é um direito humano e pensemos no que diz Voltaire a paz vale mais do que a verdade e um provérbo árabe afirma da árvore do silêncio pende o fruto da paz em todo caso a disputa como atrito de cabeças é mutuamente benéfica para corrigir os próprios pensamentos e também para criar novos pontos de vista mas ambos os disputantes devem ser similares em erudição e inteligência se algum carece da primeira então não entende tudo não está ao nível se lhe falta a segunda a amargura da irresultante irá levá-lo a desonestidade e truques ou a grosseria não há diferença essencial entre a disputa em coloquio privato civil e familiar e a disputatio solemnes pública progrado apenas no caso da segunda é necessário que respondem sempre deva ter razão contra um oponente e que portanto o praese presidente o ajude se necessário ou ainda nesta última argumenta-se mais formalmente os argumentos são revestidos na forma silogística rigorosa rigorosa não é? não é? é? Obrigado.